Bom, a gente queria agradecer a DAI, a Instituto Arapoti, elas sempre tiveram super disponíveis em todos os projetos da escola e também agradecer em nome das famílias, dos alunos, da equipe pedagógica, são em vários âmbitos que o Instituto Arapoti nos apoia, no âmbito administrativo, na parte de organização da escola e também na parte pedagógica, na horta, elas sempre tiveram super disponíveis, a gente às vezes faz algumas conexões curriculares, chama elas para discutir alguns temas que elas possam abordar com os alunos e tanto online quanto presencial tiveram vivências aí super ricas e na elaboração, na organização do nosso espaço ecopedagógico também, então agradecer muito a disponibilidade e apoio que vocês sempre nos deram, obrigada. A gente gostou tanto desse reconhecimento que a gente vai continuar investindo nisso, ou seja, o que a gente puder ajudar para fazer um futuro melhor, a gente vai contar aí com a ajuda do Instituto Arapoti e de todos os nossos colaboradores, pais e alunos da escola canadense de Brasília. Obrigado. Obrigado. Obrigado.